Salve galera, eu sou Afner Dorf e pra hoje vou começando aqui a série de Call of Duty World at War Bom, esse Call of Duty aqui galera, eu nunca joguei ele, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando ele aí no canal E pelo que eu andei olhando por cima, esse Call of Duty aqui ele se passa no Pacífico, né, então Aqui a batalha contra os japoneses Então é isso galera, eu quis deixar a resolução certa aqui desse jogo No caso pra mim é o 1920x1080 Inclusive não tava pegando nem essa resolução aqui A 1366x768 Tava ficando só em 1024x768 Aí eu andei procurando os tutoriais aí no Google, né Eu encontrei um jeito de alterar a resolução Acessando o documento do jogo, né, alterando por lá Pela CFG do game mesmo, né Mas mesmo pela CFG não tá pegando a resolução de 1920x1080 Mas essa resolução aqui acabou pegando Então essa resolução aqui ela é muito boa Ela não dá tanta diferença, né, da 1920x1080 Porque essa resolução aqui ela já é um pouco mais Ela não é puxada pra TV de tubo, né Com a de 1024x768 Essa aqui ela já é um pouco mais wide, né Então essa resolução aqui ela ficou boa Bom, eu peguei a tradução aí do site da Tribal Gamer, galera Instalei, tá tudo certo E vamos começar então aqui a nossa série Bom, eu joguei um pouco aqui só pra testar o jogo Pra ver se ele tá funcionando Ele tá funcionando de boa Bom, temos 4 níveis de dificuldade no game, galera Temos recruta Soldado Profissional E veterano Vamos encarar aqui a série no veterano E ontem, dezembro 7, 1941 A date que vai viver em infância Os Estados Unidos da América Foi de repente e deliberadamente atrapado By naval e air forces Of the empire of Japan I come to time in the affairs of men When they must prepare to defend Not their forces alone But the tenis Of faith and humanity Make an atoll Little more than sand, trees and a small Japanese military base Miller's reconnaissance team landed their own Just a week ago Since then we've heard nothing The waiting's over We're going in For all we know They're already dead If what little we know about the Japanese is true It might be better if they are Só não gostei que não pegou a A legenda na cutscene lá Inicial Mas tudo bem Ah, eu me lembro, cara Que eu joguei um pouco Eu joguei um pouco desse jogo aqui, mano Por esse início aqui eu acabei me lembrando Mas eu nunca cheguei a zerar E foi bem pouco mesmo que eu joguei ele Cara, e faz tempo, mano Que eu joguei esse jogo Esse Call of Duty Olha lá Go to hell Miller Cara, o resgate chegou No momento exato, velho Cara, já curti o começo do game, hein Calma é que eu tô pegando esse comando aqui E contra o C agacha C se agacha também, mas não tanto Shift corre Beleza Eu quero um rifle, mano Vou ter que dar uma arrumada nessa sensibilidade, mano Deixa eu só abaixar um pouco a sensibilidade que tá extrema Aqui não é Que estranho, cara Não tem... Ah, deve ser aqui, ó Aqui, ó É um pouco sensível ainda, mas Deu uma melhorada agora Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, galera Se eu vou fazer por partes ou por missão Acho que é por missão Esse jogo é por missão também Como os outros Call of Duty Eu já tomei aqui, cara Pô, mano, o jogo não tem recuo nenhum nas armas Isso é bom, hein Ah, essa dificuldade aqui É um inferno, hein Tem um outro rifle aqui É, eu gosto mais desses mais lentos Geralmente eles tem mais dano, né De ferrolho É, é uma bala só, né, cara Keep behind me Don't leave so much as well As well as the story Japanese infantry Watch our foot Pô, louco, cara 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 Eu tô tomando tiro na bosta. Vá, 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 vá! Tchau, tchau. Nossa, uma barra, hein, mano. Esse jogo, a arma desse, o som, o barulho da arma desse jogo que é bem diferente dos outros. Essa arma aqui estraçalha, mano, não importa qual o jogo, hein. Não importa qual o jogo, sempre... Todos que eu joguei, a barra era uma arma boa, velho. O problema é que não tem muita bala. Meu Deus. Deixa eu trocar aqui, não adianta. E o cara leva um tiro e já tá morrendo. Que louco, velho. Eu quero testar todas as armas primeiro aqui. Depois eu vejo qual que é melhor. Ah, não passou do bagulho ali. Pô, é bem demorado pra carregar M1 Garandie nesse jogo. O jeito que ele tá caminhando agora no negócio. Será que é por causa do objetivo aqui? O que é isso? começou a caminhar de um jeito estranho será que é bug? pô eu curto demais esses lugares assim é aliado aliado também eu acho muito da hora esses lugares assim agora ele tá caminhando normal acho que era do jogo mesmo aquilo ali então eu acho que ele tá caminhando aquele rifle eu acho que é japonês, eu achei ele melhor cara, ele mata com uma bala, só que ele é lento puta merda eu vou acontecer aqui em cima eu vou conseguir eu vou conseguir e eu vou conseguir olha só e eu vou responder Vamos lá. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover direito. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Uh, isso aqui vai ser lindo, mano. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. Tô travando um negócio que eu não consigo me mover. E eles estão cobrindo a live-by-ver-sargete Vámonos! 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 Vámonos aqui! Certo! Eu preciso de você cober-me quando eu plantar os cargos. Meio! Fila! 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 Tem que ter um pouco de minuto antes da detenção. A carga está seta! Estamos deixando agora! Precisamos chegar ao ponto de extracção. Sullivan! Fila! 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 Foi salvo duas vezes já o nosso personagem. Fila! Mas que estrago ai mano... A CIDADE NO BRASIL Acho que eu vou fazer assim galera, vou trazer uma missão por parte, se por acaso for uma missão muito longa, muito curta quer dizer, aí eu faço duas missões por parte né, mas é isso galera, vou encerrando então aqui a primeira parte da série de Call of Duty World at War e na próxima parte a gente prossegue com a série, até mais.